É muito bom ter você aqui no Economia e agora, agora você em Nova Lima acompanhando a gente, você em Sabará, também em Contagem, Belo Horizonte, Betim, turma reunida acompanhando para falar aqui sobre economia, para ouvir aqui o assunto poupança, reunida a turma em Juiz de Fora, na Zona da Mata, também a turma reunida no Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e no Vale do Aço e Patinga, assim como na região leste de Minas, Governador Valadares, todo mundo reunido aqui para a gente falar sobre economia e eu estou com Gustavo Vasca, especialista em investimentos. Gustavo, Pix agora virou verbo, vou fazer um Pix ali, me manda um Pix, eu vi um dia desses até no futebol, o time classificou, manda o Pix que tem o pagamento pela classificação. Então, essa forma da gente lidar com o dinheiro digital, de alguma forma também acende para essa questão do investimento, é mais uma questão importante para a gente colocar? Ah, com certeza. Como eu tinha colocado no primeiro bloco, existe efetivamente um círculo bem fechado dos bancos, não sei se a maioria das pessoas lembra, mas ainda existem alguns tipos de meio de pagamentos que cobram uma taxa. O Pix veio para facilitar essa movimentação. Então, quanto maior a liquidez desse capital movimentado dentro do Brasil, muito mais fácil a gente ter acesso a novos tipos de investimento. Tem muita gente que é um pequeno empresário, por exemplo, que às vezes está ali com a sua banca e tudo mais e precisa fazer uma venda. Antigamente, ah, não tenho capital, eu não estou com o meu cartão, faz um Pix. É na hora, cai ali e facilita e também quebra esse monopólio de controle, de transmissão de capital dos bancos que ainda existem. E fiquei devendo também da saída para o bloco agora, essa questão das letrinhas. Quer dizer, é tanta letrinha, CDB 100%, CDB 80%, a pessoa fica confusa, é claro que a gente tem que fazer um programa específico para falar de cada um desses investimentos, que é um programa que dá para a gente render aqui em cada um desses temas, mas a pessoa que está querendo dar um start ali na saída, um exit ali da poupança e um start no investimento, o que você aconselha para essa pessoa? Qual que é a dica? A dica é entender, para mim, as três classificações de investimento, vou separar até em duas para ficar mais fácil ainda. Renda fixa e renda variável. Quando a gente fala de variável é porque existe maior risco, ele varia e a renda fixa é onde a gente tem menor risco. Então, ao invés de tentar lembrar todos os tipos que existem de sopa de letrinhas, lembre-se que existe a renda fixa. Ali dentro você tem os dois tipos. Aquele que tem o imposto de renda, aquele que não tem, é isento do imposto de renda, como a poupança, a gente tinha falado inicialmente. Mas dentro da renda fixa, aí você consegue ter a mesma segurança ou até mais do que a própria poupança. Então você já sabe que está na classe com tranquilidade. Na contramão dos bancos, dos bancões digitais e tudo mais, dos bancões, dos grandes bancos, apareceram os bancos digitais. Alguns ainda nem são consideradas, instituições não são nem consideradas bancos, são fintechs, mas elas já fazem o trabalho ali de banco. O que o mais curioso de tudo é que algumas empresas recém-iniciadas no mercado, ou com pouquíssimo tempo, elas já conseguem fazer um rendimento na própria conta corrente da pessoa ser maior do que a poupança. Mas aí uma dúvida que eu quero tirar, e eu acho que o telespectador também, telespectadora, aquele rendimento que tem nessas contas digitais, é algo meio falso também, comparado à poupança ou não? É real mesmo? É real diário mesmo, como aparece ali? Não, é real. Basicamente, para evitar o entendimento do cliente com profundidade, justamente porque existe letra de sopinha, sopinha de letras ali, basicamente o que eles fazem? Eles colocam em um CDB, que seria uma renda fixa normal, com liquidez, feito pela própria tesouraria do banco. Então, fica muito fácil, caso você queira resgatar dessa conta, dá um exemplo da conta do Nubank, é uma fintech, trabalha como banco, a conta tem o cofrinho, você coloca dentro do cofrinho e ele rende 100% da taxa CDI, que é um outro assunto. Mas ele rende bem, rende mais do que a poupança, perfeito? Só que se eu precisar resgatar, eu consigo resgatar com facilidade, porque isso é um mecanismo que o próprio banco utiliza. Hoje, inclusive, nesses bancos, o próprio Nubank, você tem até a possibilidade de fazer um investimento maior, guardar o dinheiro ali, mas você tem também a liquidez naquele momento. Mediata, né? Eu precisei do capital, quero resgatar ele da minha conta poupança, que no caso não é poupança, ali é o cofrinho, a conta cofrinho, eu retiro da conta cofrinho e vai para a minha conta corrente, eu posso usar para pagar a conta, extremamente fácil, bem simples. A danada da poupança é o nosso destaque aqui, eu estou falando aqui, inclusive, que ela não é uma aplicação de um retorno interessante, e aí eu vou fazer a comparação desse banco digital com a poupança. O que está valendo mais a pena? Você pegar o seu salário e deixar na sua conta corrente ali, ela vai render esse dinheiro ou deixar na poupança? Vamos por parte, a gente já sabe quem investir, mas a pessoa que está aí agora com, ah, eu tenho o costume de pegar o meu dinheiro e colocar o que sobra do meu orçamento, eu coloco lá na poupança, o que a gente sabe que é um erro, na verdade o investimento tem que vir primeiro, você tem que se pagar primeiro. Mas, e aí, deixamos na conta ou passamos para a conta lá, para a poupança? Você, Fabiano, entrou num ponto crucial, que é a parte orçamentária de todas as pessoas. É extremamente importante, antes de qualquer coisa, você verificar suas despesas, verificar suas receitas, ser super avitado, ou seja, ganhar mais do que você gasta e aí conseguir fazer seus investimentos. Então, essa parte, ela é importantíssima. Agora, para ficar também claro sobre a questão do que é o CDI, para deixar bem simples para todo mundo aqui, taxa básica de juros, que é a Selic, ela é basicamente o que coordena todos os juros do Brasil. O CDI, ele é quase a mesma coisa ali, uma pequena variaçãozinha da taxa Selic, tá bom? Então, se eu estou falando que eu estou ganhando 100% do CDI, eu ganho quase que 100%, ou praticamente 100% da taxa Selic. Logo, a taxa Selic, ela está acima ali da inflação, então eu vou ganhar mais do que a inflação. Recebi meu capital, estou super avitado, eu vou fazer meu investimentozinho. Dentro dessas contas digitais, o que eu acabo vendo como se fosse prioridade, utilizar isso para liquidez. Eu tenho que deixar isso, ou estou deixando para o próximo mês, fazer uma provisão para o próximo mês para eu pagar minhas contas, ele efetivamente, ótimo, ali serve para isso, mas não para investimento, crescimento patrimonial. Pega o seu dinheiro e utilize dos benefícios que existem dentro das corretoras, ou seja, outros produtos que rendem muito mais do que isso. A gente está quase fazendo aqui no Economia Agora aquele quadro do Fernando Rocha, aqui no programa do nosso companheiro aqui, que ele fala mito ou verdade no quadro, quando ele fala das questões de saúde. Mas eu vou para mais um mito, desvendar mais um problema aqui. Poupança, se comparada ao investimento em ativos ali, na Bolsa de Valores e tudo mais, vai comprar uma ação. Para quem precisa do dinheiro de forma imediata, não dá, né? Não dá e é até arriscado. Eu brinco com muitos dos... Aí a poupança ganha. Nessa parte, sim, mas ela perde para todas as outras rendas fixas, então vale mais a pena ir para as outras rendas fixas que também têm liquidez. Mas o ponto crucial, eu falo isso com quase todos os investidores que eu converso, que um dos maiores riscos, se não for o maior risco, chama-se liquidez. Então se eu for para a Bolsa de Valores, ela tem uma liquidez imediata, ela tem uma liquidez de dois dias. O que é liquidez? É quando você precisa do capital, você vende aquele investimento, ele cai na sua conta para você poder usar. Então na Bolsa de Valores, comprei uma ação, vendi a ação, dois dias úteis para cair na sua conta. Então ele perde em questão de tempo. É ainda rápido? É. Mas qual que é o problema? A Bolsa é renda variável. Então eu não tenho como prever para onde esse investimento vai, se ele vai subir ou se ele vai cair no curtíssimo prazo ou no longo prazo. Imagina que eu estou em um momento, por exemplo, teve a guerra da Ucrânia, que está acontecendo agora. Isso causa uma aversão a risco, as pessoas tendem a correr e vender seus investimentos. Cai o preço. Eu preciso deste investimento que está em uma ação, o que acaba acontecendo? Eu provavelmente vou vender esse ativo mais baixo do que quando eu comprei. Então eu aceito um prejuízo. Isso é muito ruim. Então caso você entre, por exemplo, no investimento de Bolsa, lembrar sempre de olhar se esse investimento você vai precisar dele no curto prazo. Se vai, é preferível correr riscos menores com a renda fixa. Mas se você quer algo para o longuíssimo prazo, aí pode fazer mais sentido, porque a rentabilidade esperada, não obrigatoriamente acontece, esperada no longo prazo para a Bolsa de Valores é muito maior, mas muito mesmo, do que qualquer outra renda fixa. Outro mito que faz com que as pessoas fiquem ainda com o dinheiro na poupança. Ah, a conta poupança eu não pago nada. É uma conta que eu não tenho pagamento nenhum por ela, não tenho uma taxa e tudo mais. Só que taxa de banco só paga quem quer. Você pode fazer o pedido lá e fazer o seu, para retirar o seu pedido da conta e você continua tendo uma conta corrente. Então muita gente tem conta poupança, eu estava lendo a respeito, muita gente tem conta poupança para ficar livre do pagamento mensal de uma taxa, quando essa taxa ela pode ser retirada. Estou falando em ti? Não, você está falando totalmente verdade. Eu tenho tios que, por exemplo, descobriram que pagavam essas taxas aí recentemente, quando conversando comigo. Mas o que a gente tem que entender é que cada vez mais com a evolução do mercado financeiro, você citou, por exemplo, os bancos digitais, esses bancos como um todo, eles são isentos dessas taxas. Não tem mais porque você aceitar essas taxas como consumidor, como um investidor. As corretoras de investimento também não possuem essas taxas. Então vamos supor que você transferiu lá o seu capital, juntou o seu capital e transferiu para essas contas, tanto nos bancos digitais, por exemplo, ou na sua corretora. Você vai pagar alguma taxa de manutenção ou de investimento, de resgate, por exemplo? Não. Isento. Você não precisa se preocupar com isso. Normalmente é uma arte manha para manter o cliente no banco. Não, eu vou tirar a sua taxa aqui, mas aí você precisa ter esse investimento, uma poupança, porque existem metas também dentro dos bancos. É a venda casada que não pode em nada, mas no banco ainda prevalece. Impressionante quando você vai financiar um imóvel, o tanto de produto que você tem que levar junto, que vai, que isso aqui é muito bom, que é positivo. Quando vê, você está levando umas coisas que podem ser até importantes, mas que talvez você não fecharia com aquele banco. Finalzinho do programa, a última pergunta, Gustavo. Poupança nunca mais? Olha, eu espero que sim. Mas eu sei que ainda temos muito para evoluir na educação financeira brasileira, né? Então eu acho que ela ainda vai durar. A gente está falando de 88%. Muita gente. É muita gente que está lá dentro. Logo, se a gente conseguir trazer para 20%, né? Isso já é enorme o desenvolvimento do mercado. Mas precisa dar passos ali que, vamos considerar, passos de bebê. Precisa educação financeira. E começa, às vezes, até mesmo com educação financeira nas escolas, por exemplo, que ainda é muito pouco visto, pelo menos eu não escuto tanto. Eu acho que é um desenvolvimento para considerar ao longo do tempo, mas tomara que a gente acabe com a poupança. Muito legal. Sabe que uma coisa muito pouco propagada, mas nessa nova grade do Ministério da Educação teve uma coisa positiva, que o ensino médio passa a ter a educação financeira. Coisa muito pouco propagada e tal, porque teve outras críticas no que diz respeito a essa mudança e tem realmente muitas complicações, mas tomara que essa prevaleça. Obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço, Fabiano. Gustavo Vaz, analista de investimentos, especialista em investimentos, esteve aqui com a gente no Economia e agora. Agora a gente vai embora, mas volta numa próxima edição. Valeu!